Ela é uma doença autoimune e os sinais clínicos podem variar de leves a graves. Já conhecida entre os humanos, pouco se fala sobre ela no reino animal. E é por isso que a partir de agora, o Canal Pet traz informações sobre o tema sugerido pela telespectadora Cláudia, o lúpus. O sistema imune serve para proteger o nosso corpo de agentes malignos, né? Bactérias, tudo que é ruim. Vírus. Só que o que acontece no lúpus? O nosso sistema imunológico, o sistema imunológico dos animais, começa a desenvolver uma defesa exagerada contra as células benignas do próprio organismo. É mais comum em cães, não se sabe porquê, mas a maioria é cão, que é acometido. Tem dois tipos. O lúpus eritematoso discoide e o lúpus eritematoso sistêmico. E aí o discoide é só na pele e o sistêmico, além dos sintomas na pele, também tem sintomas sistêmicos. Artrite, inflamações musculares, anemia, trombocitopenia. Os sintomas na pele são de escamação, principalmente em face. Tem um padrão clássico do discoide, do lúpus discoide, que é um padrão de borboleta. Parece uma borboleta. É em olhos e aqui um pouco embaixo. E aí fica parecendo uma borboleta mesmo no rosto. É bem característico. E também tem despigmentação nasal. Começa a ficar parecendo vertíligo, só que na verdade é o lúpus. A diferença é que o vertíligo não tem perda de textura da pele. A textura do lúpus fica alterada. Fica um focinho liso e ele altera a cor. Qualquer alteração de pele, ele já pode direcionar para um especialista de pele. Ele não vai saber que é lúpus. Ele vai ver que o animal dele está com dor. Dor articular, dificuldade para caminhar. E isso confunde com várias outras doenças. A doença do carrapato, doenças osteoarticulares. Então, assim, para fazer o diferencial mesmo só o veterinário. Não tem cura, mas tem controle. É uma doença que você pode ir ajustando com as medicações. Ele nunca vai deixar de ter, mas ele, sendo tratado, ele tem uma qualidade de vida satisfatória. É a base de medicamentos, mas também tem com vitamina E e evitar a exposição solar. Tem algum fator que desencadeia lúpus no animal? Tem o fator hereditário, tem o fator genético envolvido. Mas possa ser que os pais não tenham. Então, fica meio difícil do tutor saber se o cão dele vai ter ou não. E algumas raças são predispostas. O pitbull, o coli, o pastor alemão, o beagle. São raças mais predispostas. Não quer dizer que outras raças estão livres de ter. Elas podem ter também, mas essas raças são mais predispostas. O animal que tem lúpus ou que ainda pode ter em contato com o produto químico pode ser um fator desencadeante. Independente do produto. Qualquer agente químico, às vezes até medicação. Medicação que toma com frequência, às vezes até uma medicação básica pode desencadear uma doença autoimune. Não só lúpus, como outras doenças também. Qualquer sintoma, qualquer sinal clínico que o cão apresente de pele, já traz logo no veterinário. Porque aí ele vai direcionar, né? Se vai fazer citologia, se vai fazer um raspado, se vai fazer uma biópsia. Você vai estar evitando, por exemplo, insuficiência renal, que acontece no lúpus sistêmico. Se você pega precocemente, você evita dele desenvolver insuficiência. Ele vai estar doente renal, mas ele vai ser controlado. Do que ele chegar já insuficiente, o prognóstico já fica mais reservado.